E finalmente o sol apareceu aqui em Ubatuba e pela primeira vez a gente vai explorar o litoral paulista nesse canal aqui, né? E a gente aí tem passeio de barco, trilha, praia, são mais de 100 praias, então acompanha esse vídeo aí que a gente vai dar todos os detalhes de como você pode explorar Ubatuba e vamos começar, beleza? Bora! E pra chegar nessa praia aqui que no Google Maps tá como Praia do Cedro, a gente pegou o carro, andou mais ou menos ali uns 15 minutos e aí chega na estrada de barro e depois tem que pegar uma mini trilhazinha de, sei lá, 400 metros mais ou menos. É, nem divertido. E é uma praia bem maneirinha, bem bonita, tem uma estrutura aqui também, tem dá pra alugar caiaque, super, etc. Acabou voar o drone também, se você não conhece o canal, mas a gente sempre tem ali umas imagens de drone pra você ter uma visão assim de onde que a gente tá exatamente, beleza? Então a gente já curtiu um pouquinho a praia, acabou que tá chegando um casal de amigos nossos também que é criador de conteúdo, que são criadores de conteúdo e vão curtir também porque tá com saudade do sol, meu. Caraca, 4 dias de chuva, que isso! E essa aqui é a minha primeira vez no litoral paulista e finalmente eu vi, olha como que é a praia, ó. Dá pra andar de tênis, ó. Dá pra correr, andar de bicicleta. E aqui é o casal, Tarsila e Gui, quero viajar mais, e Tarsila também tem criador de conteúdo aqui na internet. E aqui é o Dona Inês, aqui ó, não é conhecida já no canal. Primeira vez aqui também no litoral. Primeira vez, não sei se você se falou. No litoral paulista. No litoral. Ah, tá bom. A gente chegou aqui agora na Praia do Bonete, que no Google tá clarinha. Só que aqui, ó, o ano tá sol, mas é bem maneiro também, quase ninguém sem aglomeração. E é a primeira grande praia, assim, que a gente vê. Tem umas praias pequenininhas no caminho e bonitona, ó. Tem um riozinho também, ó. E aqui no meio da trilha tem várias dessas casinhas, né. Essa aqui é a praia grande do Bonete, que é atrás. Aí tem um riozinho, geralmente, também chegando. Vários rios aqui, impressionante. E aí tem umas casas bem bonitas aqui. Não sei como é que foram construídas, se ou se são RBMs, pousadas. Mas bem interessante, bem sinalizada. Tem uma parte também mais habitada aqui. Tem bar, etc. Se você vier com criança, também é mais tranquilo. A gente chegou aqui agora praia deserta. E a próxima é praia cedro. Sendo que a gente visitou também uma outra. Só que depois descobriu que é cedrinho a outra. Ou essa aqui é cedro do sul. Então, faltou o nome ali na hora de nomear a praia e botaram. Ou com o que deve ser parecido, talvez, né. E nem sempre a nossa viagem a gente consegue ter um sol, né. Ou chove todos os dias. Ele me lembrou muito da minha temporada lá na Costa Rica. Que praticamente choveu todos os dias, assim. 80% da viagem choveu. E mesmo assim, a gente conseguiu aproveitar. Porque a gente fazia outras coisas. Comunicava com outras pessoas. E aí você tem que encontrar coisas simples durante a sua viagem. Aqui no caso a gente encontrou uma praia deserta. Não tá sol, mas tá muito bom. Não tem quase ninguém, ó. Tirado. Voou o drone, tem uma piscininha ali. E o negócio é ficar apreciando aqui. Dorme um pouquinho. Eu adoro dormir em praia. Se alguém dorme em praia também, adora dormir em praia. Comenta aqui embaixo pra ver se você é do meu time. E é isso. A gente vai continuar a trilha daqui a pouco. Eu acho que são por volta aí de 10 km só a ida. E aí a gente não sabe se a gente vai voltar caminhando. Ou vai pegar um barco. Não sei. Vamos ver. Deixa rolar. É isso aí. E chegamos aqui agora na piscina natural da Praia da Fortaleza. A Praia da Fortaleza fica pra lá. E aqui tem uma piscininha na parte da direita, olhando pro mar. Então algumas práticas a gente acabou de fazer de trilha, né? Cedro e deserto. Praia do Bonetinho. O Bonete, né? Praia Grande do Bonete. Bonete, na verdade. Praia do Oeste e Teres. Só que não tava esse verdinho, né? Vocês viram aí que tava bem diferente. E a gente ainda tem dois dias aqui em Ubatuba. A gente vai fazer um passeio de barco. Então a esperança ainda é pegar um dia todo de sol e também com águas clarinhas. E então é importante que você se inscreva no canal pra acompanhar esse vídeo. Que eu não sei se vai ser no próximo vídeo ou vai ser nesse vídeo mesmo, beleza? Lembrando sempre daquela desmagada no gostei se você estiver gostando até agora. Valeu! E a gente voltou aqui pra praia que a gente começou, que se chama Lagoinha. E a gente pegou um bar pra voltar. A galera queria cobrar 50, cobrar 30. E como a gente tava em 4, meio que a gente conseguiu por 25 reais por cada pessoa, né? A gente não queria encarar a trilha de volta. E eu procurei pra saber quanto que é o percurso total ali, a distância total. E aí tem blog que fala que são 10, tem blog que fala que são 8, 9. E aí no Maps Me deu 8,7, né? Mais ou menos. 8,9. 8,9. E no aplicativo aqui do... Como que é aquela marca mesmo, esqueci? Run Keeper. Run Keeper. Um aplicativo aí de corrida deu 5,8. Então a gente ficou meio assim, cara. 5,8 é muito pouco, né? Uma média de 7 Londres. Vamos botar aí 8. 8. Se você souber exatamente, comenta aqui embaixo o que a gente quer saber também. E agora a gente vai explorar mais um pouquinho ao redor aqui. E achar um lugar bom pra comer lá em Ubatuba também. E aí, Inês? Curtiu essa primeira trilha no litoral? É uma paulista. Sim, muito. Cara, eu vou te falar que também curti pra caramba. Mesmo não tendo sono, eu falei. Nem sempre a gente consegue ter o melhor clima. E agora por acaso tá um sono na minha cara aqui. Mas a gente tem uma janela assim de 5 minutos. Que deu pra levantar o drone. E pô, deu pra ver como que tava... Como seria, né? Com o solzão e uma água mais clarinha. Mas isso aí é aquele negócio. O motivo pra voltar. Espero voltar. Ou conseguir nos próximos vídeos. Aquela água clarinha. E a gente tava vendo num blog. Parece que tem as praias que a gente mostrou. Tem outros nomes também. E aí, a deserta, a cedra. A cedra é deserta. Aí eu tô me guiando pra aquela... Cedrinha. Cedrinha. Não sei o que. Então a gente tá seguindo pra aquelas plaquinhas que estavam lá na sinalização da trilha. Se tiver errado, comenta aqui embaixo. Se você for craque aí na estrelha de Ubatuba. Comenta aqui embaixo, por favor. Que a gente gosta de falar a coisa correta. Saber onde que tem. E aí a gente deixa o comentário fixado. E hoje a gente veio explorar aqui a Ilha Anchieta. Com a lancha dela na Ubatuba. Que eu vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. Que aí você pode fazer o mesmo passeio que a gente tá fazendo também. E hoje, né? Aqui em Ubatuba é muito louco. A gente tem que aproveitar a janela de tempo pra gente pegar o solzinho. E agora abrir o sol. Então a gente vai aproveitar pra explorar também aqui a Praia Sul. Que é justamente onde tem maior, mais vida marinha e tudo mais. É, muito peixe esse tartaruga. Vamos ver se achamos ali um praia. E eu mostrei antes no drone. Eu mostrei a parte que era um presídio. Também tá uma parte que tem uma areia, a praia do presídio é um pouco mais amarelinha. E do lado tem uma outra praia que tem areia muito branca. E que, cara, tava bem bonito mesmo assim com entrando nuvem, saindo nuvem. Vocês podem ter visto aí. E, cara, Ubatuba tá me surpreendendo demais. É, muita água cristalina. É, coisa que a gente não sabia que era assim. Exatamente. Também a água não é tão fria. Isso é muito bom porque a gente vai ficar mais tempo na água aproveitando. E vamos pra água que a gente já falou pra caramba. Nós estamos aqui com o Diego, que é o nosso piloto, capitão, cozinheiro, churrasqueiro. E a gente vai ter um churrascão aqui. Que riso, hein? Tomy Hawk. Tomy Hawk. E aí foi até o Quintal da Vila que mandou essa carne também, né? Isso, parceiro nosso. E esse Quintal da Vila é o restaurante que a gente vai hoje. E a promessa é a gente comer o melhor camarão na moranga do mundo. Então daqui a pouco vocês vão ver aí se é bonito ou não. E aí por enquanto a gente vai fazer o churrasco aqui. A gente já mostrou algumas ilhas. E aí como é que faz? A pessoa compra a peça? Você compra pra ela? Como é que mais ou menos funciona? O Quintal da Vila fornece toda a carne pra gente. É só combinar e eles mandam o kit churrasco. Beleza. Então você chega assim. Ah, eu quero o kit churrasco. Ele vai perguntar. Ah, beleza. Qual o nível do seu churrasco que você quer? Frango, aspargo, você é vegetariano, vegano, não sei o quê. E aí você manda a listinha. Quando você chegar aqui, você vai fazer o passeio. Já tem a carne comprada. Você não precisa se preocupar em comprar a carne, né? Nem carvão, etc. E uma maneira aqui também da Antioquia Batuba é que eles saem no contra-fluxo. Então quando a gente chegou lá na primeira praia não tinha ninguém. E quando a gente tava saindo, tava chegando mais barcos. E isso aí é um grande diferencial que sai mais cedo. Eu sou sempre a favor de sair mais cedo porque a gente pega as pras mais vazias. E a gente consegue melhores imagens, menos bagunça, etc. E aqui a gente tá agora na Gruta que Chora. A Inês aqui, ó. Aí vocês vêm. E mostram a gruta que pegou no churrasco. Que lindo pra cima. Na praia do Sununga. Sununga. Olha a quantidade de água que cai aqui, ó. Muito maneiro. Irado. E a gente acabou agora de sair da Gruta que Chora. Curtiu? Curti. Bem verde, bem linda. Bem maneiro. Tinha uma filhinha, né? Afinal hoje é sábado. E o maneiro, que é essa praia aqui, não tá com aglomeração. A gente conseguiu o nosso espaço aqui, bem distanciado, bem tranquilo. E a gente tava meio que dormindo aqui um pouquinho e o sol apareceu. E cara, me parece muito também uma praia que eu gravei lá em Nusa Penida. Se você me acompanha nessa época lá da Ásia, depois dá uma olhadinha. Essa parte, a entrada aqui dessas praias aqui do litoral norte de São Paulo, são muitos chorozinhos, cara, me amarrei. E o bom que tem nessa praia é que nas outras você tem que pagar com uma cartela de estacionamento para o carro por um dia. E essa cartela custa 12 reais. E você pode ir de praia em praia com essa mesma cartela. Só que nós fizemos o passeio de barco aqui do lado. E aí, durante a tarde, queríamos uma praia um pouco mais tranquila. E essa daqui, justamente, não tem pagamento de estacionamento. Então, foi uma vantagem legal. E foi na sorte, porque a gente, na verdade, veio para a gruta. E a gente não sabia que na praia era bem gostosinha. A gente curtiu pra caramba essa praia aqui, sério. Tá muito legal. Me lembrou um pouco. É, você gosta de lembrar, comparativo. Já comparei com outra praia, agora tô comparando com outra praia, né? Mas é também um pouco de Joatinga com Nusa Penida. Então, só para ficar assim, meio misterioso, né? E o que mais me surpreendeu aqui em Ubatuba, é que cada praia, ela tem uma entrada de praia totalmente diferente da outra. Essa aqui é bem mais rústica, tem uns coqueiros. E aqui, logo do lado, tem a praia, né? E aqui também a entrada de chão. Então, a outra que a gente visitou lá na Lagoinha, é um condomínio muito horário de casa. E é muito banheiro. Eu espero visitar uma que tem um rio também, que se você chega através da, atravessando o rio ou por trilha. Acho que é Pununga. Vamos ver se a gente consegue registrar essa praia também que eu tô... Eu vi algumas fotos, fiquei bem animado. E agora a gente parou aqui porque uma galera lá no Instagram, lá no arroba mais onde também no arroba, e nem na fonte, se você não segue, depois segue lá, falou pra gente comprar essa balinha de coco aqui, é uma tradicional daqui, pra gente que tem vendendo aqui pra caramba em Ubatuba. E a gente pegou aqui o puro coco tradicional. E aí eu comprei também, olha só que bonito. E eu comprei também porque lá na Argentina, pelo menos eu perguntei pra Inês, se tinha bala de coco nas festinhas de aniversário. E ela falou que não tinha. Eu falei, como assim? Você não teve infância, né? E aí eu comprei justamente pra gente provar. Maravilhinho, frio, ó. Gostoso, eu gostei. E a gente pagou R$25, cara. Vem coisa pra caramba, não sei nem quantos gramas vem aqui. Mas é muita coisa. Não tem nem também inscrito, então. E aí tem de brigadeiro, leite ninho. Eu queria que tivesse, ó. Se a pessoa que tiver aí fazendo aí, ó. Balacita. Balacita. Ó, balacita. Em espanhol. Ó, bota vários sabores num só. Vai vender muito mais, hein? Pelo menos eu compraria isso pra provar todos. E pra fechar com chave de ouro esse vídeo, a gente foi no quintal da vila pra provar o famoso camarão na moranga. E também tivemos uma entrada ali maravilhosa de vieira. Se você não comeu vieira, coma vieira. Porque é bom demais. E aproveita que vai aparecer aí uma sugestão de um vídeo pra você assistir logo em seguida. Valeu? Grande abraço.